Atlântida é sem dúvida uma das praias mais madaladas do litoral norte gaúcho. E é aqui que está o maior complexo de entretenimento do nosso litoral. Hoje no Viva Shangri-La a gente te apresenta o complexo de lazer Ramblas by Roubadinhas, o ponte do verão em Atlântida. Uma área com 50 mil metros quadrados em plena Avenida Central de Atlântida. Com natureza preservada, esporte, gastronomia, música, moda e beleza. Tudo reunido num só lugar. Esse é o Ramblas by Roubadinhas. Um espaço de lazer, gastronomia, diversão e experiência para toda a família. Marcas e nomes consagrados fazem parte do complexo. Como Hugo Beauty, Coach Barber, Melissa Tramotina, o mestre Diego Andino, além de muitas outras. O complexo também conta com o food park com opções para todos os gostos. E para saborear um lanche da tarde, um happy hour, jantar e um pós-night. E aí, o que acharam do complexo? O Ramblas by Roubadinhas é um espaço de muita experiência. Cheio de gente bonita, que irradia muita alegria. Tudo num clima de verão. Esperamos vocês por aqui. Até o próximo Viva Shangri-La!